Eu lamento muito que essa aparição da Paula tenha acontecido logo hoje, quando você precisava tanto se distrair. Bom, esse encontro tinha que acontecer algum dia. E vai acontecer outras vezes, infelizmente. Frequentamos os mesmos lugares. Quando a separação de vocês tivesse nada, aí eu acho que eu não vou me sentir tão mal. Os papéis estão correndo, temos que ter paciência. Porque eu não sei se a Paula vai ter essa paciência. Relaxa, Helena. A Paula está na dela, apesar de tudo. Eu te falei que a nossa conversa tinha sido definitiva. Você não faz um ciuminho, Carlos. Se você quiser, eu posso fazer um sacrifício. Te dou um beijo agora mesmo, você quer? Cínico. E eu também não sou mais tão infantil, não, Renato. Você já fez isso tantas vezes. Você pode me usar à vontade. Eu não me importo de ser o seu homem objeto. O problema é que o Carlos nem olha pra cá. Ele não tá te dando a mínima bola. Tá vidradão na coroa. Não. Não liga, Paula. Ai, Vandinha, olha lá. O Carlos tá me provocando. Não olha pra lá. É só você não ver. Pronto. Pelo contrário. Eu vou lá ver essa cafajestada bem de perto. Um escândalo agora e você perde o Carlos pra sempre. Você sabe disso. Me deixa, Vandinha. Oi, Carlos. Tudo bem? Tudo bem, Paula. Você não vai me apresentar à senhora? Não. Ah, Carlos. Você já foi tão mais gentil do que isso. Mas pode deixar que eu mesma me encarrega muito prazer. Meu nome é Paula Moretti. Esposa do Carlos. E a senhora? Quem é? Não faz isso, Paula. Que isso, Carlos. Eu só tô querendo ser gentil. Não faça nada de que vá se arrepender pro resto da sua vida. Volta pros seus amigos enquanto é tempo e me deixe em paz. Paula, vamo embora, vamo. Eu continuo sua esposa, Carlos. Se você quiser, eu posso refrescar sua memória sobre tudo que ficou combinado entre nós. Aqui, agora mesmo. Mas eu não creio que você queira se rebaixar ainda mais. E eu não quero perder o resto de respeito que eu ainda sinto por você. Não gostei e pronto. A Joyce mostrou que é uma moça que não é bem educada. Não se senta assim na mesa das pessoas como ela fez sem que se tenha muita intimidade. Foi minha mãe que insistiu, Rafaela. Por gentileza, Mauro. E a garota devia ter recusado gentilmente também, como a outra fez. É que os jovens hoje em dia são mais espontâneos. Mal criados, isso sim. E por essas pequenas coisas é que se percebe o berço que a pessoa teve. E no caso da Joyce, nenhum. Eu pensei que depois da conversa que eu tive com ela lá no clube, ela se afastasse discretamente. Ou aparecesse mais aqui. Não, não, fala sério. Vocês vestem isso mesmo? Ô, bó, é tão bonito. Você não acha? Achar eu acho, eu só não tô captando a utilidade. Assim, porque isso não tapa nada. Ah, mas a ideia é essa mesmo, dona Olga. Saninha. Esses homens de hoje têm uma sorte. No meu tempo, eles ficavam parados no ponto do bonde, vendo as moças subirem no estribo e ficavam olhando pra ver um pedacinho de perna assim. Quando conseguiam ver, era uma vitória, sabe? Faziam uma festa. Agora, hoje, eles já conferem o material antes de levar pra casa. Avó! Eu tô dizendo alguma mentira? A avó também não devia dar tanta intimidade assim. Eu nunca te vi tão intolerante como uma amiga das crianças, Rafaela. Ai, Joyce, o tipo da garota entrou na Mauro. Ela se faz de sonsa, mas ela tá dando em cima do Bruno. Até em briga de bares ele entrou. Se não se cortar as asinhas, logo, logo, ela se instala aqui. Se faz de íntima. Com certeza, a mãe vem atrás também. A Helena me pareceu uma moça muito discreta. Sim, Mauro. Pra você, todas as pessoas são boas, são ótimas. Se não abrir o olho, a nossa família vai virar uma outra coisa. E uma coisa que eu não tolero, Mauro.